Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer a receita desse cachorro quente assado que é simplesmente delicioso. É de uma simplicidade, mas uma complexidade de sabor que vocês vão se apaixonar por essa delícia. Bora conferir a receita? Vamos dar início pela massa. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. São 3 xícaras e meia. Lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Vamos adicionar aqui também 10 gramas de sal, 1 colher de sopa rasinha. 25 gramas de açúcar refinado, 2 colheres de sopa rasas. 10 gramas de leite em pó, 1 colher de sopa. Vamos misturar os ingredientes secos para dar sequência. 50 gramas de ovo, 1 ovo grande. 50 gramas de margarina de uso culinário, 2 colheres de sopa. Lembrando que tem que ter no mínimo 80% de lipídios. 5 gramas de glucose de milho, 1 colher de chá. Pessoal, a glucose hoje em dia acha muito fácil, tá? Em lojas de produtos para festas, confeitaria, é bem baratinho. E super ajuda aqui na textura do nosso salgado. Eu vou levar uns segundinhos no micro-ondas, só para ficar mais fácil retirar aqui do potinho. E para finalizar, 30 gramas de fermento biológico fresco. Ou 10 gramas do seco, tá bom? Vamos dar ponto nesses ingredientes com água. A quantidade de água vai depender do quão forte a sua farinha de trigo for. Quanto mais forte a farinha de trigo, mais água ela absorve. Sempre para salgados fermentados, escolha uma boa farinha de trigo. Sempre para salgados fermentados, escolha uma boa farinha de trigo. Então eu vou colocando aqui aos poucos, porque essa quantidade varia. Eu separei aqui de água nessa jarrinha, 250 gramas, 250 ml. Vamos ver se eu consigo incorporar tudo. Vou despejar essa massa aqui na bancada, para facilitar esse processo. Vou continuar dando ponto com a água. Agora ela está meio melada aqui, parece que não vai dar ponto. Mas olha, você vai trabalhando e ela vai absorvendo essa umidade. Pode ver que ficou bem sequinha já. Eu acho que aqui aceita ainda, olha, mais um pouquinho de água. Ela está meio firme ainda. Então eu venho e coloco mais um pouquinho de água. Vai parecer que ela desanda, que vai ficar molhada demais. Olha, é isso mesmo. Basta sovar um pouquinho aqui, que ela vai voltar a absorver toda essa umidade. Olha, rapidinho ela começa a absorver e volta a se tornar uma massa única. Aqui já deu a textura da minha massa, olha. Eu consigo ver que ela está bem macia. Quando eu enfio o dedo lá dentro dela, olha, ainda grudo um pouquinho, tá vendo? Esse é o ponto perfeito. Dos meus 250 ml de água aqui, sobrou bem pouquinho, tá vendo? Então vai depender aí o lote da sua farinha. Agora é dividir essa massa em 10 partes iguais. Você pode dividir a olho ou pode colocar em cima de uma balancinha para conseguir padronizar esse salgado. A minha massa aqui pesou 880. Então ela rende 10 bolinhas de 88 gramas. Esse peso vai variar de acordo da quantidade de água que você colocar. Uma grama menos ou a mais não tem problema. Agora que eu já pesei todas as bolinhas, vou untar a bancada aqui com um pouquinho de óleo. E daí vamos bolear. De forma mais profissional e rápida, a gente faz assim, ó. Ó, pressiona a massa sobre a mesa e puxa com a mão. Tá? Então vai colocando força, ó. Depois junta tudo aqui embaixo, tá? Mas tem várias formas de bolear. Olha, eu posso pegar com a mão aqui e juntando tudo pra baixo. Tá vendo? É outra forma, da maneira que você conseguir dar estrutura, ó, pra essa bolinha. Vai puxando até dar força pra ela. Tá? Aqui também formou a bolinha. Olha, depois dá uma ajeitadinha aqui com a mão. Ó, bolei todas elas e vou cobrir com plástico filme pra elas descansarem um pouquinho. Se tiver bem calor aí na sua região, com essa quantidade de fermento que a gente colocou, em 10, 15 minutinhos já vai ser o suficiente. Olha aqui, eu demorei um pouquinho. Pode ver que cresceu até demais, tá? Demorei uns 20 minutinhos. E agora nós vamos moldar os nossos salgates. O que que eu quero? Formar um quadrado aqui com a minha massa. Então eu abro um pouco com a mão, ó, pra facilitar. Tá? Se tua massa estiver grudando, um tá com bem pouquinho de óleo à bancada. Então, olha, abri aqui e ajeito com as mãos no tamanho que eu quero. Tá? Um quadrado, meio retângulo. O importante é ficar aqui, da largura de uma salsicha. Isso que eu quero. Feito isso, olha, eu vou pegar essa salsicha e vou cortar ao meio, no comprimento. E vou colocar aqui sobre o meu salgado, ela virada pra cima, a parte do corte. E daí eu venho fechando com a massa. Fecho uma parte, fecho a outra por cima. Como se trata de uma massa bem hidratada, ó, só de eu apertar, dá uma grudadinha, ela já vai vedar bem ali. Tá vendo? Só de apertar, ela fechou. Tá? Daí eu viro do outro lado, ó, deixo essa emenda pra baixo. É isso aqui que eu vou fazer com todos. Eu vou colocar nessa forma aqui, que eu forrei com papel manteiga. Tá? Pra que fique mais macio o meu salgado. Abre aqui em formato de quadrado, ó. Pode usar o rolo, pra facilitar. Depois termina de moldar com a mão. Pessoal, essa salsicha, o que que eu fiz? Eu peguei uma água fervente, levei elas pra ferverem por uns dois minutos, tá? Pra escaldar elas. Depois, passei por uma peneira, pra escorrer bem ela. E com o próprio vapor, deixei elas secarem, tá? Bem sequinhas, pra colocar aqui na minha massa. Daí você deixa esfriar pra utilizar. Ó, e assim como o outro, vai vedando aqui com a mão. É muito fácil, porque essa massa é bem hidratada. Tá pronto, mais um cachorro quente aqui, ó. Eu vou fazer esse mesmo processo com toda a minha massa. Olha, fiz isso com os dez. Agora eu pego essa lâmina de cortar pão. Se você não tiver uma lâmina assim, pode comprar aquelas lâminas soltas de barbear. Claro, especificamente pra isso. E colocar ela num cabinho, tá? Num palito de madeira qualquer. Pra você utilizar. Olha, eu vou fazer três cortes aqui no meu salgado. É importante que o corte, olha, não fique assim, tá? Ele tem que ser mais profundo. Assim ficou superficial, tá vendo? Mostrei pra vocês verem como é. Se ficar assim, você passa novamente. Porque tem que chegar na salsicha pra ficar bonito, tá? Olha como é prático. Você passa mais forte, ó. Um, dois, três. Se você passar mais forte, ó, uma vez vai ser suficiente. Tá, olha? Um, dois, três. Eu vou dar três cortinhos em cada cachorro quente. Feito isso com todos, eu vou cobrir aqui com o plástico. E vou deixar coisa de cinco, dez minutos, até que ele comece a fermentar. Você vai ver que esses cortes que eu fiz vão abrir um pouquinho. Olha, passado dez minutos, podem ver como ele fermentou e deu uma abertura maior nos meus cortes? É isso que eu quero. Não deixa crescer demais, tá? Pra não perder a estrutura e deformar ao assar. Agora eu venho com gemas e um pincelzinho e vou pincelar esses salgados para levar pro forno. Isso que vai deixar o meu salgado mais dourado. Vou fazer isso com todos eles. E agora com todos os pincelados, vamos levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 15 a 20 minutinhos. Ou até que ele fique bem dourado. E eu já mostro o resultado pra vocês. Gente, olha que lindos que ficam os nossos salgados. Tem como não se apaixonar? Ele fica super fofinho. Agora eu vou colocar uma bandejinha pra podemos finalizar. Pra piorar essa delícia, o que deixa com um sabor muito diferente, o que deixa ele incrivelmente saboroso, é esse molho pesto que eu sirvo à parte. Tá? Esse é um pesto de manjericão. Esse pesto eu já ensinei a fazer aqui no canal. Pra quem não assistiu essa aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então eu passo, olha, em cada cortezinho, uma boa pincelada desse pesto. E o nosso cachorro quente está pronto. Se você não gostar do pesto, olha, pode servir sem como está ali ao lado. Gente, olha a maciez desse salgado. Ele fica numa complexidade de sabor que você não tá entendendo. Faz e me conta se você não se apaixonou. Ele é muito simples. Ele é um salgado barato, mas que você consegue dar todo o requinte com esse sabor especial do pesto. O pesto é claro que ele não fica baratinho, mas ele rende muito. Dá pra você, nossa, uma receita de pesto consegue fazer 100, 200 cachorro quente desse. Então rende bastante e faz toda a diferença. Gente, olha a maciez desse salgado. Tem como não se apaixonar? E o sabor então? Você não tá entendendo? Façam. Façam e me contem. E agora é a melhor hora, né? Aquela hora que eu vou provar essa delícia e deixar vocês morrendo de vontade. Hum, gente, fica muito macio. Usem uma salsicha de boa qualidade, que isso faz toda a diferença. Só tem duas marcas bem gostosas aí no mercado e vocês devem saber quais são, né? Vale muito a pena fazer. Se você quer receber essa receita em PDF e todas as receitas que lançam aqui no canal, se torne um membro do nosso canal. É só clicar no botão Seja Membro e conferir todos os benefícios. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!